Até o negócio, esse ano, Raul e Segal, a gente viu o mercado de crédito chacoalhar bastante, principalmente por light e por americanas. E aí os bancos, os financistas, todos nós participamos um pouco disso, deu uma segurada no crédito. Pô, nós vamos emprestar o dinheiro para quem? Em relação ao crédito imobiliário, vocês que estão na ponta direta disso aí, como é que vocês enxergam e avaliam hoje esse cenário um pouco mais tenso de crédito mesmo, de dar dinheiro para a população, enfim, para tomar uma casa? Como é que vocês estão enxergando isso hoje? Tem dois tipos de crédito, tem o SFH e tem o crédito corporativo, eventualmente um crédito que se estruture, um CRI, etc. Está tudo mais difícil, não só aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos está passando para o momento que o mercado imobiliário está quase estagnado, as pessoas não conseguem comprar, estavam acostumados. E aqui é a mesma coisa. Eu, de fato, estou um pouco fora de minha casa, minha vida, estou um pouco fora agora inclusive do residencial, que enquadraria no SFH, que tem pertinência com o SFH, mas eu escuto com meus parceiros aí de vida que está tudo mais difícil, o crédito está muito difícil. O mundo, né? O juros está realmente alto e para o cara me financiar alguma coisa. O SFH é meio subsidiado, mas mesmo assim o risco que os bancos passam, essa história toda de americanos, etc., os bancos também estão um pouco mais conservadores, falam, pô, vamos olhar aqui porque AAA já defaultou, imagina. Você pode falar o que aconteceu com o varejo, né? É uma coisa mundial, mas de fato a gente se assustou um pouquinho, né? Se assustou, a gente investe muito em logística, a gente sentiu um pouco nisso também e agora depois da pandemia, com o boom do e-commerce, voltou um pouco para aquecer esse mercado.